E Lenízio, vai mesmo partir pra Petrópolis? Como é que tá isso daí? É o último título, último não, porque ainda tem a Taça Brasil, mas tá se despedindo do pessoal? Não, vamos deixar isso a partir de amanhã, né? O mais importante hoje é a festa aí, vamos tentar desviar o foco. Acho que tá todo mundo de parabéns, cada um aqui tem a sua contribuição. Todo mundo de parabéns e uma festa muito bonita. Só quem tá aqui mesmo, né, pra sentir essa emoção aí, muito bom. Acho que tá todo mundo de parabéns. Mesmo experiente, vários títulos, é sempre uma emoção nova, né? Ah, não, com certeza, né? São jogadores diferentes, situações diferentes. Esse ano a gente oscilou bastante, né? Conseguimos melhorar na hora do mata-mata, né? Então a gente subiu na hora certa, então tá todo mundo de parabéns.